O Gazeta Entrevista está de volta, nesse segundo bloco a gente vai falar sobre um assunto importante que é a educação, mas agora num outro nível, não é educação pública, é educação na área privada e de ensino superior. Tenho aqui ao meu lado o reitor do agora, Centro Universitário Unimeta, Davison Santos. Bom ter você aqui, Davison. Bom, de imediato, eu queria que você diferenciasse para a gente o que caracteriza uma faculdade e um centro universitário e qual é o ganho que há nisso? Isso. De imediato nós temos a autonomia. De imediato você tem que entender a autonomia. Mas não é privado, já não teria autonomia de qualquer jeito? Não funciona assim. Por exemplo, se eu quero abrir um curso como faculdade, eu passo por um processo de mais ou menos dois anos e meio a três anos para efetivamente iniciar o curso. Então hoje eu faço o levantamento da carência do mercado, ah, eu preciso de tal profissional, existe uma tal região, está precisando de tal área para se desenvolver. E aí dá-se entrada no processo no MEC para poder ter autorização. Só que do processo até efetivamente a visita do MEC na IES, que ela vai comprovar se tudo aquele, todos aqueles documentos são verídicos e tal, e efetivamente até sair a portaria, leva dois anos e meio a três anos. Então, quer dizer, se eu perceber a necessidade da carência do mercado agora, só daqui a três anos e meio que eu vou efetivamente iniciar, dois anos e meio, três anos, iniciar essa profissão, mais quatro anos, três anos, cinco anos se tiver de faculdade. Ou seja, já passaram oito anos essa brincadeira. E como centro universitário, eu tenho autonomia de fazer de imediato. Então, posso fazer levantamento, quais são as carências do mercado, o que está precisando da nossa região, da nossa cidade, o que precisa desenvolver. De fato, aí agiliza. Sim. Então, a partir de hoje, está precisando de tal profissional, então segue uma portaria que a partir de hoje inicia-se o curso tal. Vai, continua tendo esse processo, parte burocrática, visitem logo para ver se existem as instalações, os laboratórios, as necessidades e tal. Uma fiscalização mínima, né? Exato. Mas o curso já inicia. Hoje, esse centro universitário está com quantos alunos? Qual é o tamanho? Nós temos hoje 3.500 alunos na Unimeta. E quantos cursos? São 20 cursos de graduação e 36 cursos de pós-graduação. E hoje saiu uma notícia importante, uma informação importante relacionada ao Ministério da Educação. Sim, sim, sim. E coloca a Unimeta num cenário bem positivo. Não, foi uma notícia maravilhosa, né? Porque nós ficamos ansiosos, porque... Só explica para a gente. Das universidades da região norte, nós ficamos em nono lugar, exatamente. Nono lugar. De quatro, qual é o universo? São 135 universidades, ou 135 instituições de ensino superior, 135 IES. 135 instituições de ensino superior na região norte e a Unimeta ficou em nono. Em nono lugar, exatamente. O que que explica esse desenho? O que foi o diferencial? Tem como avaliar isso? Tem, sim. Teve notas, a nota no Enad? Como é que foi isso? Esse processo é exatamente pela nota do Enad, né? Então, o Enad, da turma que fez o Enad no ano passado, porque na verdade o resultado saiu um ano depois. Então, os cursos que fizeram Enad em 2017, em novembro de 2017, saiu o resultado hoje, inclusive, em 2018. E os cursos que fizeram agora no mês passado, agora em 2018, o resultado vai sair em dezembro de 2019. Então, nós mantivemos a terceira vez, nós estamos com os primeiros colocados no Acre. E, no caso nosso, o nono na região norte. Legal. Nesses cursos que vocês oferecem, por que que as universidades privadas têm dificuldade em investir, por exemplo, na área ligada às ciências biológicas? É mais caro para manter o curso? Por que que é mais difícil de você... Ó, no Acre, por exemplo, o que que poderia, o que que seria o lógico? Você ter fortaleza na área de ensino de botânica, biotecnologia. Exatamente. E, no entanto, a gente não encontra muitas unidades com esse tipo de... Isso é verdade. O bom que nós conseguimos fazer agora, né? Já sabíamos, desde abril nós já tínhamos sido aprovados como centro universitário. Porém, efetivamente, a portaria saiu agora dia 13 de dezembro, né? Nós ficamos, desde abril já sabíamos. E começamos a fazer esse levantamento, né? Porque com essa vantagem da autonomia, nós começamos já a fazer esses estudos. Quais são as profissões, quais são as carências do mercado, né? Local, regional, para efetivamente já começarmos a implementar a partir de agora, de 2019. O que parece, o Acre localizado onde está? Com uma biodiversidade fantástica. Por que nós não temos excelentes faculdades de farmácia bioquímica aqui? Temos, nós estamos bem localizados. Na verdade, faltam-se, claro, lógico. Sim, não, pode até ter na Unimeta, mas eu queria ter que essa concepção fosse melhor distribuída. E você tem razão mesmo, né? Nós temos toda a região amazônica, né? Sim. Todos os estados envoltos aqui, né? Existem doutorado em biotecnologia e tal, mas realmente estão faltando as graduações, trazer as graduações. Sim. Porque os custos das ciências humanas, por exemplo, direito, letras e tal, são custos mais baratos, né? E de melhor, mais rápida infraestrutura oferecida pela direção. Bom, e agora quais são as metas da Unimeta que podem ser anunciadas aqui? O que vocês têm de estratégico? O que vem interessante é o seguinte, além da transformação, ou seja, da autonomia, vêm-se as responsabilidades. O que já acontece naturalmente? O que são as responsabilidades? É prestar serviço à sociedade. Então, isso já acontece, já acontecia com a FAMETA e automaticamente com a Unimeta, o que acontece, vai ser uma, nós vamos ampliar essa relação com a comunidade. Com a comunidade, sim. Nós temos a clínica escola, dentro da FAMETA, da Unimeta, já prestamos serviço à sociedade em fisioterapia, em enfermagem, farmácia, odonto, né? Nós temos também trabalhos que são de extensões, nós chamamos de extramuros, com convênios em hospitais. Que é o que justifica toda a presença da universidade. Então, a tendência agora é ampliar, até porque um dos pedidos que nós vamos aproveitar para fazer é isso, chamar a sociedade mais para dentro da faculdade, ou seja, vem lá, traga suas carências, vamos discutir suas carências, vamos implementar e vamos crescer juntos. Davison, quem está falando aqui é o Gabriel, ele é aluno de fisioterapia, está falando aqui o seguinte, boa tarde, tem uma pergunta para o reitor, o que está sendo feito para aprimorar a qualidade no atendimento ao aluno? Ele está dando uma reclamada, porque um setor fala uma coisa, outro fala outra, não se comunicam. E aí, está perguntando aqui o que a direção está pensando em fazer para melhorar esse fluxo de informação, que seja mais, tem o aluno como foco. O primeiro lugar que nós fizemos nesses dois últimos meses foi mudar o nosso portal do aluno. Nós trabalhamos com um programa, agora estamos modificando, estamos trabalhando com outro programa, nós tínhamos um programa agora passando para outro. E é claro, nós temos agora que reestruturar toda a IES. E neste caso, um dos objetivos principais, já foram colocados pelos mantenedores, é a capacitação. Nós vamos trabalhar diretamente a capacitação com os professores, nós estamos mudando a nossa metodologia também, vamos trabalhar com as metodologias ativas de aprendizagem, já está sendo aplicado. E independente daí, a capacitação de cada um dos setores. Vamos trabalhar com a parte de TI, a parte de secretaria, a parte das coordenações. Então, nós já começamos a implantar. Agora, nas férias, efetivamente, já está mais calmo, nós vamos estar trabalhando com os funcionários. Essa assistência jurídica já existe para a comunidade? Não, eu vou começar agora porque eu começo o curso de Direito agora. Ah, vai começar em 2019? O curso de Direito, já fizemos o vestibular, o vestibular agendado. Mas quantas vagas? 120 vagas. Então, a comunidade pode esperar essa assistência jurídica que vai estar oferecida? Sim, inclusive, nós já fizemos o projeto, já vamos começar a construir efetivamente a edificação das práticas jurídicas, o núcleo de práticas jurídicas, então existe uma edificação para isso. Ok, Davos, obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Eu queria novamente pedir desculpas aos telespectadores. Na entrevista anterior, eu acabei esquecendo de fazer as perguntas dos entrevistados, não tem nenhum tipo de milíndre. Quando há um erro, eu assumo o erro mesmo, foi falha minha. Por favor, me desculpe e continue participando. Gazeta Entrevista volta em instantes. Gazeta Entrevista volta em instantes.